Começou na tarde esta sexta-feira mais uma edição do Ponto de Moura Medieval. A iniciativa decorre durante o fim de semana com um programa diversificado e com vários pontos de destaque. Uma novidade que nós temos este ano vai participar um grupo amador de monção, o Tuka Tuka, que vai fazer umas coisas bem giras por aqui, além de fazer, recriar a lenda da buraca da Moura, vai fazer uma animação itinerante pela feira. Vamos ter os mendigos, as bruxas que vão passear por cá. Além de termos outro tipo de animação, vamos ter falcoaria, vamos ter um marceneiro, vamos ter um carpinteiro, vamos ter diversas atividades muito ricas e muito diversificadas. Dão ocasião a que se transmita às pessoas alguma coisa da sua própria história, do seu passado. E são essas coisas da nossa história e do nosso passado que nos ajudam a identificarmos com um presente que é nosso e que nós temos de valorizar e defender. Ao longo de todo o fim de semana, espera-se que centenas de pessoas passem pela Ponto de Moura para visitar o Sertame. Como fim de semana cultural, efetivamente eu acho que vai ser um fim de semana de exponenciação daquilo que é o nosso território, porque ligado a uma marca muito forte, que é a Ponto de Moura e ao facto histórico que aqui ocorreu, e eu acho que isso é meio caminho, para não dizer quase todo o caminho de procurido, para que seja efetivamente mais um fim de semana de sucesso em termos culturais, em termos da dinamização da marca Monção, que é esse que pretende também com todo este conjunto de iniciativas que se realizam quer pelo município, quer pela conjunto enorme de associações que fazem um trabalho extraordinário também, todos os dias, todos os anos, para que o Conselho continue efetivamente a avançar. A Junta de Freguesia vai apostar neste evento. Até agora não foi o caso, mas vai apostar um pouco mais, vai criar-lhes condições. Estamos a tratar disso. E no próximo ano vamos ter surpresas, vamos ter condições, vamos espantar muita gente, tenho a certeza. A recriação histórica do encontro e a assinatura do acordo entre D. João I e o Duque de Lencastre é um dos pontos mais altos da iniciativa. Ponto Moro Medieval é uma iniciativa da Associação Buraca da Moura e decorre até domingo à noite na Ponto Moro, em Barbeta e Ceivães.